Fala galera, tudo bem? Eu furei um dia de café diário, meu Deus do céu, café quase diário agora Me desculpem gente, mas ontem não deu tempo mesmo de gravar E como eu coloquei no post do Resident Evil 7 Eu preferi não gravar nada do que colocar um enche-linguista de novo aqui pra vocês Pois então, hoje eu vim falar do negócio que eu vi o Celso do Defenestrando Jogos Postando no Facebook e talvez muitos de vocês não tenham notado Vocês todos que tem canal no Youtube, verifiquem seus inscritos Pois o número está diminuindo para todo mundo Pra mim, ontem eu fui dormir e eu estava com 11.680 e alguma coisa inscritos Hoje eu acordei com 11.180 e alguma coisa Os números estão diminuindo para todo mundo Teve gente que chegou a perder 25 mil inscritos O Celso, no caso dele, foram 2 mil inscritos a menos Então, se você tem um canal no Youtube, dê uma olhada lá que deve ter um número menor Mas não se assuste com isso, eu acho, pelo que o Celso falou e pelo que muita gente está falando Isso se trata apenas de uma limpeza no seu canal O Youtube está verificando todas as contas que estão inativas há muito tempo As pessoas que não acessam o Youtube nunca faz muito tempo Ou aquelas contas que são fakes ou bots explicitamente E ela está excluindo essas contas, limpando o nosso canal Bom, você pode pensar, caralho, mas é um número menor Caralho, Everton, você perdeu 500 inscritos da noite para o dia Não, eu não perdi 500 inscritos da noite para o dia Eu perdi 500, um número 500, número Essas pessoas não assistiam meus vídeos Por que eu quero elas aqui? Então isso é uma medida muito boa Que já devia estar sendo tomada automaticamente Desde que a pessoa se inscreve Não sei Não devia nem vir a acontecer para um dia a pessoa levar um susto Porra, 25 mil inscritos a menos É foda para alguns Isso pode ser bem foda Mas enfim, é uma boa medida Mas isso se for essa medida mesmo Porque existem boatos aí Inclusive esse mesmo brother que disse que perdeu 25 mil inscritos Que eu nem sei qual é o canal dele, eu acabei não vendo Ele disse que isso O YouTube já falou que isso se trata de um bug E que eles estão fazendo o máximo para consertar esse bug É meio complicado, né? Que se for esse caso do bug mesmo Eu duvido que esse número vá voltar Tipo, eles não tem como saber quantos inscritos foram tirados de cada conta Vocês estão ligados? Vocês conseguem entender? Então se for um bug mesmo, vocês perderam inscritos Eu perdi inscritos Os caras perderam inscritos E aí a gente não vai ter muita coisa o que fazer em relação a isso Viva o Ubug Eba Bom gente, era só esse assunto rápido mesmo Que eu queria passar essa informação para vocês Passem para frente para a galera que vocês conhecem Que tem canal Informem eles Manda esse vídeo aqui Porra, não custa nada mandar o vídeo, né? Ao invés de só falar para eles Manda o vídeo, me ajuda Eu perdi 500 inscritos Gente, compartilhe o vídeo com seus amigos Tem canal no YouTube, sério Essa informação tem que ser passada para frente Porque é importante para muita gente Deve ter muita gente entrado em pânico agora Vendo o número de inscritos descendo E não saber por que que isso está acontecendo Deixa o like aí embaixo se você gostou E amanhã eu vou fazer uma parada bem legal Que é aquela tatuagem nova Então eu vou gravar um vídeo daqui a pouquinho Estou gravando esse Eu vou gravar o de amanhã já para adiantar Porque eu vou perder o dia inteiro fazendo esses negócios Enfim, me aguardem Me aguardem Até a próxima gente Até amanhã Tchau